Música Sentiu saudade de mim? Sim Aê Porque eu vou morder ela ainda pra matar a saudade dela Ai, ai, ai Nova Tandiga Seu aniversário E eu sujei a cara dela Adquista É foda Olha aqui, olha a outra mão Olha aqui, Luana Gente, Deus do céu Não tem caminho do que não Ser humano Quebra-faca Da minha casa Que bonito Olha, olha, olha Agora não foi Ai, ai, ai O que eu fiz, ele quebrei a faca Foi Quebra-faca Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Pra tu compressar, então beija se prepara, não rouba, toma, tá? Deixa time desde lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o vulgar vai analisar Deixa time desde lado, puxa a mig e vem dançar Mas que vai virar meu, quem te bota em pressão Não rouba, não me fala, deixa time desde lado, puxa a mig e vem dançar Só vem, quem vai caber, o vulgar vai analisar Mas que vai virar meu, quem te bota em pressão Bota, bota, com pressota, com pressota, com pressão Vou falar pro senhor menorinho, você nunca me dá, o senhor é só amigo Vou falar minha condição Essa todo mundo sabe Pisa Essa menina é da aula Senta pra caramba Essa menina espangalha Mas chegando no baile Que é a sensação O chatinho vai curtir Mas não ganha sua sedução Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Que babatão, babatão grandão Quem eu tô falando É do Gordomado Quem eu tô falando É do Gordomado Quem eu tô falando Quem eu tô falando Foi, foi, foi Foi da cara preta Com pressão Então veja se prepara Na rabatão, mata Quem eu tô falando Vai, vai, vai Quente Opa, na hora que eu vou falar Quente Vai achar de foda É eu Tá apaixonada No pedaço meu Eu vou te preparar 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 Te preparar